Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, vou fazer com vocês esse coraçãozinho, muito prático e rápido. Então, espero que você goste, se gostar, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra você não perder, não é uma novidade aqui do canal. Meu Instagram é Ione Coutinho Oficial. Então, vamos começar a nossa aula. Então, vamos começar com esse fio aqui, é uma malha da Tespiratininga Premium, muito macia e eu recomendo pra você usar. A minha agulha é a 5mm, olha. Então, a gente vai fazer assim, olha, uma laçada. Você pode fazer o anel mágico dessa forma, olha. Vira assim, olha. O fio que vai pro novelo fica por cima, veja. Então, é só a gente pegar aqui, passa a agulha, puxa por aqui assim, olha. Olha, dessa forma já temos a nossa primeira laçada do anel mágico. Desse jeito. Então, aqui eu vou fazer mais duas correntes. Nós vamos ficar ao todo com três. Aqui dentro eu vou fazer dois pontos altos. Puxar aqui um pouquinho. Então, faço mais um, fico com dois. Mas esse aqui a gente fica com três com as correntinhas. Então, agora eu vou fazer meio ponto alto. Vou fazer dois meio pontos. A gente puxa tudo. Uma laçada. Novamente, olha. Vamos trazer tudo. De uma vez, olha. Então, esse é o meio ponto alto. Agora, faço um ponto baixo. Vou fechar aqui um pouco. Ponto baixo. Agora, faço aqui uma, duas correntes. Então, vamos repetir aqui. Ponto baixo. Novamente, vamos fazer dois meio ponto alto. Um. Dois. Então, aqui eu vou fazer agora dois pontos altos. Dois. Laçada, mais duas. E finalizo aqui com mais um ponto alto. Um ponto alto, então, a gente fica assim, ó. Vou puxar aqui meu fio. E agora, faço duas correntinhas. Uma. Duas. E vamos aqui dentro do nosso círculo fazer aqui um ponto baixíssimo, ó. Traz tudo de uma vez. E a gente fecha o nosso coração. Um pouquinho mais. Ficando assim, ó. Nosso coraçãozinho. Então, vou puxar essa linha. Aqui, a gente pode deixar desse tamanho igualzinho. Eu deixei esse aqui, olha. Pra você fazer o seu chaveirinho. Se você não quiser, é só deixar essa ponta assim. Fechar ela e depois a gente arremata. Mas aqui eu vou deixar dessa forma, olha. Ficando assim. Ficando assim. Você pode usar essa argolinha aqui, porque a minha é um pouco grande. Mas você pode usar uma menor. Pra você fazer e colocar aí seu coraçãozinho. Desse jeito. Então, você pode passar aqui, olha. Nessa argolinha. Dessa forma, você faz isso. Traz ele pra cá. Ficando assim. Então, ficou assim o nosso trabalho. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva. Deixa seu like, ativando o sininho. E me fala da qual cidade que você está falando. E se você começou a fazer crochê há pouco tempo. Ou se você já faz há muito tempo. Muito obrigada pelo seu apoio, por cada inscrito. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Um beijo grande.